Quando você começar a ter 100% de certeza naquilo que você é, na capacidade que Deus te deu, e você sabe que o seu pai, o seu Criador, é o dono de tudo que há no universo, aí você vai ver como é que as coisas começam a se manifestar. Porque aí você não duvida mais. E é preciso que você veja de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista sistêmico. Você não vai começar a ver com o teu raciocínio, ou ouvir. Você vai começar a sentir do modo espiritual. É muito diferente. É muito diferente. Muito diferente mesmo. Vou fazer uma analogia aqui, para você entender uma coisa. Imagine que você conhece uma pessoa que seja extremamente rica, que seja milionária. E essa pessoa milionária tem um filho. Você imagina, por exemplo, esse filho pedindo esmola na rua, por exemplo? Pedindo comida? Não, você não imagina. Por quê? Se o pai dele é milionário, logicamente, qual é o pai que não vai querer ver o seu filho bem, o seu filho próspero? Logicamente, ele não vai passar fome, porque o pai é milionário. Aí eu pergunto, agora, a não ser que o filho, olha a analogia que eu estou falando, a não ser que o filho negue o seu pai e queira fazer as coisas por conta própria. Como existe livre-arbítrio, e o pai, por ser uma pessoa boa, deixa o seu filho ter o seu livre-arbítrio, ele pode fazer o que quer. Se ele quiser morar na rua, quiser pedir esmola, ele tem um livre-arbítrio de fazer o que quiser. Se quiser ser rebelde, se quiser... Tem livre-arbítrio. Tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas, no momento que ele se achega ao pai, a fazer as vontades do pai, logicamente, toda a fortuna que é a do pai também vai para ele. Agora, eu pergunto, sendo Deus, o Criador de tudo, tendo toda a capacidade que existe, você, sendo o filho dele, você vai passar fome? Você não vai ter uma vida ruim? Vai ter uma vida que não é próspera? E eu pergunto, se você não está tendo a vida próspera, como você quer, os seus desejos não estão vindo, será que não está faltando esse fator na sua vida, que é o fator Deus? Colocar ele como o teu suporte, com 100% de certeza nele, como se você colocasse... Por que você não faz um teste? Eu convido você que está me assistindo. Por que você não faz um teste? Coloca todas as suas fichas nele, todas as suas fichas em Deus. Eu vou apostar tudo em Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho um emprego aqui, eu estou desempregado, mas eu quero me tornar próspero. Eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero mudar de uma vez por todas. Acabou de ter pensamentos ruins, as pessoas que eu sinto raiva, agora eu não sinto raiva, porque eu não vou mais ficar perdendo tempo com isso, que é besteira. Eu mando amor para todo mundo, se tiver que chegar, porque eu sou adulto, vou chegar e vou pedir perdão, independente do que ela pensa, o que ela fala, se ela me agrediu ou não, verbalmente, pede perdão e acabou, e vai viver sua vida. E aí vou construir, eu vou fazer o seguinte, vou confiar 100% em Deus. E eu vou começar a colocar em prática. Ah, Tiago, eu faço salgado muito bem, com as pessoas que estão desempregadas. As pessoas falam muito bem do meu salgado e tal, então agora eu vou vender salgado. Mas eu não tenho mais dúvida que vai dar certo, porque agora é o Deus que está comigo. Então eu vou pegar aqui, eu já não vai vir aquele pensamento, será que vai vender? Será que eu não vou ter dinheiro para comprar o material? Está entendendo? Você faz isso do modo espiritual. Eu vou tentar explicar o que é, eu vou tentar usar a analogia, explicar para você o que é confiança espiritual. E somente se você entender isso, você pode se realizar, os teus desejos, e aqui em 24 horas ou menos, como eu já faço hoje no dia a dia. Fiz ontem, por exemplo, como eu já faço aqui no meu dia a dia. Vou dar dois exemplos. Vamos ao primeiro exemplo. Você tentar imaginar o que é, o que é o espírito, o que é o todo. Imagine que você tem um avô e você tem um neto. E aí o neto pergunta o que é o avô. O que é ele? E aí o neto segura na orelha e pergunta, essa orelha aqui é o senhor? Ele fala, não, não sou eu. Isso aqui é apenas parte de mim. Essa boca aqui é o senhor? Não, é apenas parte de mim. Isso ainda não sou eu. E assim o neto vai tocando em certas partes do corpo, vai perguntando, e a resposta que ele tem, não, não sou eu. Agora imagine como essa criança, essa criança sendo muito inteligente, ela saiu dali, de perto do avô, e fingiu que tivesse tropeçado, e caiu e começou a chorar. Na mesma hora veio o avô, desesperado para poder acudir. Aí o neto chega assim, agora entendi, esse é meu avô. Está entendendo a analogia? Reflita sobre essa analogia. Você tem um aspecto total, um aspecto sistêmico. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui, que é um pouquinho diferente desse que eu passei para vocês. É o seguinte, imagine como você está numa conversa, e aí você, imagine como você, vamos supor que você domine muito o assunto, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, que nem, meu, química. Você domina muito química. E aí você está ali numa roda de pessoas e tal, e você escuta falar uma besteira, e alguém fala até de contraria, e que a outra está pensando uma besteira, e você começa a ficar com raiva, porque está falando besteira, e você sente aquela ânsia, de na mesma hora querer argumentar, e querer mostrar que você sabe, não, que a pessoa está errada. Isso é o que todo mundo agiria. O ego inflama, e o ego não é ruim, o ego é muito bom. É ele que dá energia para a gente poder fazer a nossa atividade, para querer construir, querer fazer as coisas. Mas todo mundo agiria assim. Agora, pela carne, pelo que a gente é de ser humano, impossível você agir ao contrário. Impossível você ter um sentimento que, ah, tá bom, a pessoa tem a liberdade de pensar e falar o que quer, e para mim está tudo bem. Ser humanamente falando, se a gente pode usar essa palavra assim, impossível. Impossível. Agora, quando você conhece o todo, conhece Deus, conhece os ensinamentos, e as regras que ele deu para a gente poder seguir, como amar aqueles que o odeiam, que valor você pensa em ter, em amar o que vos amam, como ele mesmo mostrou, para você ser o maior, seja antes do menor, quando você se liga com Deus, e ele está ali do teu lado, ele passa a ser o seu advogado, ele passa a ser o intercedido, não é você, porque você sabe que você é uma pessoa limitada, e que é ele que age por trás. Então, você já não tem mais essa cena. Está tudo bem. A pessoa tem o direito de pensar como ela fala, e você já nem tem mais vontade, nem prazer de mostrar com razão. Por mais que você, aparentemente, pareça as pessoas que você perdeu, no diálogo, para você está tudo bem, porque é o Deus que está contigo. Você só age dessa forma, se você estiver conectado com o todo de uma maneira espiritual. Assim é com relação aos nossos problemas. De repente, você está me assistindo, você pode estar desempregado, com falta de dinheiro, passando problemas de saúde. Enquanto você não tiver esse 100% de certeza, não mudar a forma como você pensa, a forma como você age, começar a tomar conta dos seus pensamentos, a sua realidade não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Obrigado.